Mas o segmento dos carros premium não tem muito do que reclamar. A Mercedes-Benz, por exemplo, fechou o ano com resultados positivos. Confira. No segmento de automóveis premium, a Mercedes-Benz do Brasil não tem muito do que reclamar de 2015. Pois de janeiro a dezembro, a marca registrou 17.525 unidades emplacadas. Esses números representam um crescimento de 47% comparado ao ano de 2014. E além disso, os modelos classe A, classe B, classe C, CLA, CLS, classe E, classe GGL, classe S e classe SL foram líderes de venda em seus respectivos segmentos. Somente o classe C sedã registrou 7.532 unidades comercializadas, o equivalente a 43% do mix de venda da marca em 2015. Outro fator que influenciou o aumento de vendas no ano foi o crescimento na representatividade das versões SUV. Entre todos os modelos do portfólio, 5.856 unidades foram emplacadas, em comparação com os 2.053 veículos vendidos em 2014. Regionalmente, a marca também atingiu números significativos em novas praças, reflexo do investimento realizado para a inauguração de novos concessionários, passando de 45% para 52 pontos. A região que mais cresceu durante esse período foi o centro-oeste, com 88% de aumento nas vendas, seguida por nordeste com 59%, sul com 47%, sudeste com 41% e norte com 24%. Com a inauguração prevista para o primeiro trimestre deste ano, a nova fábrica de automóveis de Iracemópolis produzirá o classe C e o GLA, ambos com motorização flexível. Ainda em 2016, a marca também terá 27 lançamentos, incluindo novas carrocerias e reformulações de modelos presentes no portfólio.